Olá, boa tarde! Hoje é segunda-feira, dia 10 de maio, está começando agora mais uma edição do programa Conecta. Eu sou Delona Busa, aqui comigo está a nossa colega Giselle da Alpiaz. Nós vamos falar sobre vários assuntos e vamos começar falando sobre os vários cursos gratuitos online que estão sendo com inscrições abertas da Escola do Legislativo. São vários cursos, né gente? Exatamente, são novos cursos com inscrições abertas até esta sexta-feira, então quem tiver interesse de participar tem até sexta-feira para se inscrever no site da Escola do Legislativo, é o endereço que aparece no seu vídeo, ead.escola.alesc.sc.gov.br e a gente tem uma arte aí para ilustrar quais os cursos que estarão disponíveis. A gente começa falando do curso de políticas públicas e indicadores sociais, fundamentos da gestão de pessoas, controles da administração pública, orçamento e planejamento público, gestão por competências e empreendedorismo e desenvolvimento regional. Está aí então uma oportunidade de capacitação, é um curso aberto ao público, quem tiver interesse pode participar, ele é realizado todo virtualmente e ao final do curso, o inscrito ele ganha um certificado de participação, né? E os cursos têm duração de cerca de 40 horas aula, então é uma baita oportunidade aí nesse momento de trabalho remoto, de home office. Você pode ir adaptando os cursos à sua rotina também? Exatamente, uma maneira de fazer um aperfeiçoamento gratuitamente e virtualmente a participação, é uma oportunidade de capacitação. E outra oportunidade de aulas online gratuitas é oferecida pela organização social Junior Achievement. Para o único jovem, né? Exatamente. E a gente está hoje com o diretor executivo da Junior Achievement, que é o Evandro Badim. Evandro, muito obrigada pela sua presença e queria que você explicasse que cursos são esses oferecidos para os jovens. Primeiro, é muito bacana ver o trabalho da Assembleia também nesse sentido. Hoje nós disputamos tempo com os jovens, né? Então é muito importante que essa adaptação do online, já que nem todos os jovens estão tendo oportunidade no meio presencial e vocês sabem que a Junior Achievement trabalha no dia a dia da escola, com voluntários, o formato agora é outro, né? São programas de curtíssima duração para que a gente consiga a atenção realmente deles. A parte de exercícios dinâmicas eles fazem através do Google Form, com acompanhamento também dos educadores e essa é uma alternativa que a gente tem. Nós até o momento estamos com quase 3 mil jovens neste ano participantes, mas em anos anteriores, nesse momento, estávamos com 10 ou 20 mil jovens. Então a gente tem que aprender com isso, com essa nova dinâmica e fortalecer, sobretudo, aos educadores e pais que incentivem os seus filhos a ter essa educação continuada, complementar o dia a dia da escola, mesmo que esse esteja sendo híbrido ou online hoje. A gente tem uma arte com os cursos, né? Que estarão com os temas que serão debatidos nessas três lives, né? O futuro do trabalho, conectado com amanhã, meu dinheiro, meu negócio. Qual a importância disso, de você despertar no jovem um olhar também para o futuro, para a questão de ele ter iniciativa, de ele empreender, né? Então, Gi, a missão é sempre preparar e, na verdade, despertar esse espírito empreendedor nos jovens, né? Claro que falando em empreendedorismo, no sentido mais amplo dessa palavra, empreender quer dizer, colocar o seu talento ao dispor do mercado, né? E muitas vezes os jovens começam por livre iniciativa, algumas vezes trabalhando em empresas, que é o método mais normal, mas tem que estar preparados, mais conscientes, não só do momento de entrar ao mundo do trabalho, quais são as novas formas de entrevista, o que que me torna mais ou menos atrativo para o mercado. Então, por isso, é um bate-papo, ele é muito conceitual, mas muito contexto, porque não adianta a gente falar de um conceito se ele não entender como que eu aplico isso no dia a dia. Então, as lives do futuro trabalho, trabalha a nova economia, as novas profissões que estão nascendo e como me preparar para elas, o conectado com amanhã, como me conecto com o futuro e olho para a minha carreira e reconheço os meus potenciais e aí eles veem habilidades socioemocionais, que a gente chama de soft skills, enfim. E o meu dinheiro, o meu negócio, bom, finanças pessoais, todos nós deveríamos ter aprendido quando éramos bem pequenininhos. Então, a ideia é mostrar para eles, não só como poupar, que é o mais importante, mas também como investir e, se tiver que pegar crédito, entender como isso funciona, quanto isso custa, se é ou não uma armadilha, se vai fazer bem para as minhas finanças ou não. Evandro, tem algum pré-requisito? Eu também queria que tu falasse em que lugar na internet procurar com as lives. Ah, bacana. Primeiro assim, a gente está focando em jovens de 14 a 25 anos. Não quer dizer que tem algum limite lá, um jovem de 13 anos quiser participar, pode, mas a idade ideal é essa. Quem, claro, eles adoram a internet, então, tanto no Instagram, JA Santa Catarina, quanto no site da Jornal Time Santa Catarina, que é jabrasil.org.br barra SC, vai ter as informações do link, inscrições, muito facilmente eles têm acesso. Um cadastro bem simples, mas a vantagem, eles têm micro certificações que são importantes para engordar o currículo deles, uma vez que eles têm poucas experiências ainda no dia a dia do trabalho. Muito obrigada. Te agradeço, muito obrigado. Parabéns a Conella. Sucesso aí no trabalho, em todos nós. Obrigado, Gilles. Feliz uma missão. Muito obrigado. Nesse assunto, empreendedorismo, a Assembleia Legislativa realiza na quarta-feira, às 9 horas da manhã, dentro da Comissão de Finanças e Tributação, uma audiência pública que vai debater medidas de apoio para as micro e pequenos empreendedores que estão sendo muito afetados pela pandemia da Covid, né, Gisele? Exatamente. Uma preocupação da deputada Marlene Fengler, ela proponente dessa audiência pública, ela chamou atenção para o fato de que mais da metade dos empregos formais são gerados pelas micro e pequenas empresas e 40% delas já fecharam as portas desde o início da pandemia. Ou seja, são micro e pequenos empresários que precisam de socorro, que precisam de auxílio. E a deputada está propondo esse debate, então, para trazer quais essas alternativas de auxílio financeiro e de como fazer com que esse auxílio chegue efetivamente para essas pessoas que dependem tanto, né, são pessoas, como a gente falou ali, responsáveis por mais da metade dos empregos formais e que estão aí fechando as suas portas, né, infelizmente, em decorrência dessa crise da pandemia. Inclusive, nesse momento, vai ser possível ver como que esses empreendedores, né, estão reagindo à medida provisória que foi editada pelo governo, que fez linhas de crédito para esses micro e pequenos empreendedores. Será que eles estão conseguindo acessar esse realmente, esse crédito, né? Vai ser um momento em que isso também vai poder ser discutido. Inclusive, os outros demais parlamentares têm preocupação nesse sentido, né, de fazer com que esse crédito, com que esse empréstimo, com que esses benefícios cheguem efetivamente em quem precisa, né? Então, eles debatem muitas alternativas, como a diminuição da burocracia, de alguns pré-requisitos básicos, né, para fazer com que esse auxílio chegue aos empreendedores. E a deputada Marlene, ela deu uma palavrinha para a gente, para fazer o convite para essa audiência pública, lembrando, quarta-feira, às 9 horas da manhã, né? Quarta-feira, às 9 horas da manhã, na reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Exatamente. Vamos ver o que a deputada falou? As perdas são muito grandes e, em inúmeros casos, irremediáveis. Nesse mais de um ano de pandemia, muitos pequenos negócios foram obrigados a fechar as suas portas, sufocados por dívidas que não conseguiram vencer e sem a chance de obter um empréstimo acessível. Nessa audiência pública, nós queremos debater com os setores estratégicos para minimizar os efeitos dessa pandemia. Esse debate, ele será fundamental para, além de ouvirmos as demandas das entidades, também identificarmos se os recursos disponíveis estão realmente chegando em quem precisa e com condições de serem pagos futuramente. Então, a gente escutou aí a deputada Marlene Fangler, que foi a proponente dessa audiência pública, que acontece, então, na quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, e vai ter transmissão ao vivo pela TV e pelas mídias sociais aqui do Parlamento. E agora, falando de mídias sociais, a gente conversa com o nosso colega Rony Ramos, que está na redação e vai contar qual é o destaque da rede. Olá, Deluana, tudo bem? Você que nos acompanha. Hoje a gente tem um destaque aqui da deputada Ana Campanholo, que ela é membro da Comissão de Constituição e Justiça. Na verdade, ela fala aí de um post que ela fez sobre o uso de máscara para crianças autistas, quem tem, quem está nesse espectro, né? Então, a deputada, ela fez uma emenda falando dessa questão aí do uso de máscara também, não só para autistas, mas para crianças menores de 3 anos. A deputada Ana Campanholo, ela é bem ativa aí nas redes sociais, com posts relacionados ao mandato parlamentar dela também e da vida pessoal, da mesma forma como outros deputados. Então, você pode acompanhar mais acessando o arroba anacampanholo. Se interessou pelo tema ou pelo mandato da parlamentar, a gente convida você a acompanhar por lá. Volto contigo aí, Deluana. Muito obrigada, Rony. Falando agora de uma outra audiência pública que vai acontecer também nessa semana, na quinta-feira, às 5 horas da tarde, promovida pela Comissão de Educação e que vai falar sobre a prioridade dos profissionais de educação na vacinação contra a Covid-19. É um assunto importante aí que todo mundo fala bastante, né, Gisele? Exatamente. Inclusive, os profissionais da educação, eles pertencem ao quarto grupo do Plano Nacional de Imunização, mas em Santa Catarina ainda não há previsão de data para o início da vacinação desses profissionais. Segundo a assessoria da deputada Luciane Carminati, a Secretaria Estadual de Educação já anunciou um planejamento para imunização no último dia 21 e agora está na fase de cadastramento dos profissionais, tanto das redes estadual como municipal e privada de ensino. Mas o que a deputada enfatiza é da necessidade, defende a necessidade de inclusão não só dos professores, né, de quem está na sala de aula, mas a inclusão de outros profissionais, né, como merendeiras, zeladores, motoristas, todas as pessoas do ambiente escolar também seriam imunizados. Exatamente. E paralelo a esse planejamento do governo do Estado, existe um projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia Legislativa. Proposto pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Proposto pela bancada do PT e que quer, então, efetivar de forma ágil, celere, a imunização, então, dos profissionais da educação, tendo em vista que eles já estão em atividade, né, e há toda essa preocupação, então, com a saúde dos profissionais, não só dos professores, mas de todas as pessoas que atuam, né, no ambiente escolar. Então, esse projeto, ele está em tramitação aqui na Assembleia Legislativa, ele já passou pelas comissões de finanças. Não, ele está na comissão de finanças, já passou pela comissão de Constituição e Justiça. Passou na CCJ, está na comissão de finanças e está, nesse momento, com análise de diligências, né, um dos mecanismos que os deputados utilizam, sempre quando tem alguma dúvida de algum projeto, encaminham para setores específicos para pedir informações, para pedir opinião desses setores com relação a essa temática, né. E, para essa audiência pública, especificamente, foram convidados, então, para participar as Secretarias de Estado da Saúde, a Federação Catarinense dos Municípios, os sindicatos e as federações que representam os trabalhadores do setor. Então, lembrando essa audiência pública, na quinta-feira, às 5 horas da tarde, com transmissão também pela TV e pelas nossas redes sociais, você pode acompanhar esse debate. E, antes disso, na quarta-feira também, às 5 horas da tarde, a gente vai ter uma reunião para a instalação de uma comissão mista para formular um anteprojeto de lei com melhorias no plano de carreira do magistério. Outro assunto muito importante. Exatamente. Há essa necessidade, né, de fazer alterações de acordo com as necessidades, com as demandas apresentadas pela categoria. Então, a Assembleia Legislativa vai ter, funcionando efetivamente, a partir dessa semana, uma comissão mista formada por deputados das comissões de educação, de finanças e de trabalho. Cada uma dessas comissões indicou os deputados que vão participar desse grupo de trabalho para levantar sugestões, como se fosse um anteprojeto de lei, uma sugestão ao Poder Executivo desse plano de cargos e salários, que atenda às demandas, às necessidades do setor. E a gente tem a composição, né, Delu? Exatamente. Temos a composição aqui. Os deputados que vão participar, então, dessa comissão mista são a deputada Luciane Carminati, do PT, que foi proponente da ideia, né, o doutor Vicente Caropreso, do PSDB, Fernando Crelen, do MDB, Ana Campagnolo, do PSL, Jerry Comper, do MDB, Fabiano Dalluz, do PT e Sargento Lima, do PL. Lembrando que é uma discussão importante e acredito eu que facilita bastante também até a tramitação no futuro, né, porque é uma coisa que foi acordada aqui na Assembleia, encaminha para o governo, o governo já tem ideia do que está todo mundo querendo, o que é possível fazer, até facilita depois uma votação. E o importante é que essa construção é construída de forma coletiva, né, então todos os interessados participam desse processo de forma também garantir uma celeridade para que seja construído e viabilizado o quanto antes, né, de acordo com as necessidades aí da categoria. Então, essa comissão fará a primeira reunião de trabalho, reunião de instalação, nesta quarta-feira, às 5 horas, também com transmissão ao vivo pela TV e pelas nossas redes sociais. Ok. E agora vamos para outra participação das nossas redes sociais. Rony, por favor, qual é o destaque da rede agora? Oi, Deluana. É um dos assuntos mais comentados aí dos últimos dias, foi a questão do processo de impeachment do governador que agora retornou ao cargo. Então, a gente tem um post sobre isso lá nas redes sociais da LESC, no arroba Assembleia SC, e eu convido você também para acompanhar a sequência de histórias que a gente tem desde o início lá desse processo do impeachment aí que agora foi arquivado pelo Tribunal Especial de Julgamento. E também eu convido você a acompanhar mais detalhes também no site da Agência L, que é o agencial.alesc.sc.gov.br. Ali a gente tem uma série de matérias também explicando todo o rito. E se você quiser ainda também participar e comentar sobre esse assunto, os nossos posts estão lá. Eu só vou fazer uma pequena correção que a deputada Campanholo, ela não está mais na CCJ da forma como eu falei. E sim, os membros da CCJ discutiram uma emenda lá ao PL que fala sobre máscaras para autistas. Com a correção feita, eu volto com vocês aí, meninas. Ok, Rony, muito obrigada novamente. Reforçando então que todas as informações aqui, o que está acontecendo no Parlamento, sempre transmitido aqui pela TVA, está também em todas as redes sociais aqui do Parlamento, inclusive a agenda, o que os deputados fazem a cada semana. E a agenda tem mais coisas ainda acontecendo durante essa semana, né, Gisele? Exatamente. Além das duas audiências públicas e dessa reunião de instalação da Comissão Mista, que vai tratar do plano de cargos e carreira do magistério, a gente pode destacar, já na terça-feira, amanhã, às 9 horas da manhã, se reúne a Comissão de Saúde, às 10 horas, reunião da Comissão de Constituição e Justiça, às 14 horas, a sessão ordinária, aqui diretamente do Plenário Osni Regis, e às 5 da tarde, reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, na Sala 1. Na quarta-feira, a gente já antecipa que haverá reunião da Comissão de Finanças e Tributação, às 10 e meia da manhã, à 1 da tarde, reunião da Comissão de Economia, e às 2 da tarde, a sessão ordinária. E na quinta-feira, além dessa audiência pública, na parte da manhã, às 9 horas, a sessão ordinária, aqui diretamente do Plenário Osni Regis. Fiz a semana bastante movimentada, e nós aqui acompanhando para trazer em primeira mão todas as informações desses debates, desses destaques, na TV, na rádio, nas redes, e também no site da Assembleia Legislativa. É isso aí, para ficar bem informada, é só nos acompanhar. O Programa Conecta vai ficando por aqui. Até a próxima. Boa tarde. O Programa Conecta vai ficando por aqui.